O exército entrou de vez na luta contra o Aedes aegypti. É uma verdadeira guerra declarada do Brasil contra o mosquito causador da dengue, febre zika e chikungunya. Armados com panfletos e planilhas, 20 mil militares reforçam o time de 60 mil profissionais que combatem a proliferação do inseto no Rio Grande do Sul. A gente pode entrar? Pode, sem problema. Obrigada. Assim, batendo de porta em porta, militares e agentes de saúde orientam a população e vão em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Nessa residência eram mais de 10 criadouros. Vasos de planta, pneu, lixo, garrafas. Um prato cheio para o mosquito que se reproduz em água parada. O endereço foi anotado e deve receber nova visita nas próximas semanas. Nessa outra casa, o perigo estava nas plantas. Então é importante que a senhora cuide esses pratinhos aqui, ou a senhora coloca areia até a boca dele, para não ter uma possibilidade de parede para o mosquito colocar. Ou se eles estiverem no chão, melhor ainda deixar sem pratinho. Tá bom. Eu vou colocar. A dona promete mudanças. Tem uma irregularidade ali, né, mas eu vou corrigir isso daí. E esse ralo, que estava sem tela, vai ser protegido. Mas realmente vou colocar, porque daí, quando eu não tô, vai juntar essa água, né. E aí eu sei que isso aqui é perigoso. A Força-Tarefa Nacional contra o Mosquito começou no fim de semana, com o Dia D contra o Aedes aegypti. Aqui no estado, 32 municípios receberam as visitas dos agentes. É um esforço do Brasil para que nós possamos, de uma vez por todas, dizer não à Zika. Termos, a partir de então, uma ação de Zika Zero no Brasil. O estado, a União e os municípios, agora com a colaboração ainda do exército, ir em todas as casas, em todos os focos, para fazer a sua eliminação e a eliminação dos criatórios, para impedir o seu progresso e que nós possamos ter uma solução que dê mais tranquilidade à nossa sociedade. Mas a sociedade tem que estar presente. Cada um tem que fazer a sua parte. A população tem que cuidar dos seus domicílios, das suas residências, do ambiente domiciliar. E o poder público cuidar da questão do lixo, dos resíduos que são colocados, às vezes, no céu aberto, distribuindo pneus, que são formas de criação de mosquitos. Nesta fase, o que nós defendemos é impedir o nascimento do mosquito. Muito melhor do que querer matar o mosquito depois que ele já está vivo, com venenos, com inseticidas, com larvicidas. E o trabalho não tem data para terminar. Passa pelo problema da educação e da conscientização. Inclusive, na última fase dessa operação, nós vamos até as escolas, para transmitir para a população, para as crianças, para os jovens, essa informação. Não adianta nós realizarmos um esforço concentrado, numa semana, num dia, e depois nós esquecermos os focos que irão voltar. Se todo mundo tiver como hábito os cuidados adotados nesta casa, já é meio caminho andado. A gente pode observar que todos os ralos estavam com telinhas, as plantas sem o pote embaixo, se não acumulando água. Existe toda uma preocupação por parte dela de higienizar o pote dos animais. Ela higieniza duas a três vezes por dia, segundo ela. Estavam limpos, bem adequados. Então, é uma casa que realmente merece os parabéns pelo cuidado, para que evite, então, que o mosquito do Aedes possa colocar os seus ovinhos.